E nessa época de férias a festa continua aqui na Frenca Neca, pra você que tá querendo levar seu carro da linha Ford zerinho pra garagem pra curtir aquelas férias com a família, hein? Tem condição pra comprar qualquer carro sem entrada também, tá certo Luciano? Certo. E tem uma promoção ótima, válida pro K e também pro Fiesta. A entrada, gente, é parcelada, a entrada é pequenininha, mas você não dá nada no ato. A entrada pode ser parcelada pra 30, 60, 90 dias, pode ser também direto pra 30 ou pra 60, você escolhe. E lembrando que a entrada é pequenininha mesmo, né? Vamos conferir os carros então, gente? O K, esse K, é o código 031K básico, 36 parcelas de quanto? E 399, mais a variação cambial. Mais variação cambial, tá fácil, fácil, né gente? E ainda com a condição da entrada, né? Nada no ato e a entrada facilitada em até 3 vezes pra você. Quem gastou muito no Natal vai poder aproveitar essa promoção aqui na Frenca Neca. E o Fiesta, esse código 171, 4 portas, gente, esse 36 parcelas de quanto, Luciano? 439, mais a variação cambial. Mais variação cambial. Olha, tô gostando de ver eles. Separando também, gente, 4 carros só pra esse fim de semana. Os exemplos que a gente vai mostrar agora com preço ótimo aqui na Frenca Neca. Vamos começar com a Mondel SW, tá linda. Essa aqui, por exemplo, gente, tem 2.0, 16 válvulas, airbag do motorista. Ar, direção, vidros e travas elétricas, CD player, completa, airbag motorista, como você já disse. O código qual é? O código da LLW-108. Preço à vista, Luciano, pra arrebentar? 29.150. Mais R$ 650,00 de trete. Olha que presentão você pode levar pra sua família. E tem mais, né? Viajar muito mais tranquilo, com carro zerinho, é muito bom, com todo o conforto que você merece. Esse escorte é completo, viu, gente? Esse é o escorte código E605 GLX 1.8, 16 válvulas. Tem computador de bordo também, Luciano? Tem, tem computador de bordo, tem ar, direção, vidros e travas, espelhos, retrovisores elétricos, limpador e lavador do vidro traseiro, vidros verdes. Vai sair por quanto à vista? 21.750 mais R$ 650,00, que é o frete. Que é o frete. Agora correr, tá com a caçamba, maior capacidade pra até 600 quilos, você pode levar seu jet ski, tudo que você precisa pra praia. E não é por isso que a cabine diminuiu, não. Venha conhecer a correr, eu tenho certeza que você que tá procurando um carro dessa categoria, vai levar. E ainda a condição tá especialíssima. Essa 1.3 T405 é o código. Quanto à vista pra arrasar, hein? Vamos lá. R$ 12.900 a vista, mais R$ 200,00 que é o frete. Tô gostando. E agora pra fechar com chave de ouro, gente, a Ranger, cheia R$ 550,00 o código, R$ 17.950 a vista. Mais quanto de frete? Mais R$ 650,00. Olha, promoções pra este fim de semana aqui na Frey Caneca, concessionária autorizada Ford, segunda a sexta, das 8 até 19 horas, sábado e domingo, das 9 até 18 horas, ou a Frey Caneca, 640 Consolação, fica pertinho da Paulista, telefone daqui é? 2, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Certo? E só chamar o pessoal agora pra correr pra Frey Caneca. Não perca. Não perca. Não perca.